Então a gente vai começar enchendo balões, você pode encher quantos você quiser e o tamanho também fica a seu critério E aí eu fiz uma mistura de cola com água, que são duas medidas de cola pra uma de água Então pra começar você pega a lã da cor que você preferir e vai enrolando na mão uma quantidade razoável Não pode ser muito se não tem perigo de dar nó, mas dá pra enrolar bastante Aí você vai mergulhar na cola com água e vai espalhando até que todos os pedacinhos de lã estejam cobertos de cola Aí não tem muita regra, você só vai dando algumas voltinhas na bexiga e quando acabar você repete esse mesmo processo várias vezes com vários pedaços de lã Até preencher bastante a área da bexiga No final pra dar um acabamento você pode pincelar um pouquinho de cola por fora pra ter certeza que vai ficar durinho Aí no final eu fiz tipo um varalzinho e amarrei todas as bexigas Isso tanto faz, você pode prender com um pregador de roupa também, não importa muito E é isso, aí você vai deixar secando por mais ou menos 12 horas No dia seguinte então eu já tinha secado completamente a cola E aí eu peguei uma agulha e fui furando a bexiga Como eu tinha passado bastante cola, a própria bexiga tava um pouco dura Eu tive que fazer vários furinhos pra ela ir se soltando completamente Música Música Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas assistindo o vídeo vocês vão entender. Pra fazer a franja, então, você vai enrolar a lã, vai dar 5 voltas num papel de mais ou menos 20cm, um papelão assim. Aí você vai dobrar no meio e vai colocar uma linha de lã e dá um nozinho. Dá dois nós pra ficar bem firme e corta. Aí pra fazer tipo uma cabecinha dessa franja, a gente vai dar mais 5 voltas ali em cima e dá dois nós também, é bem simples essa parte. E aí corta as pontas. E aí no final é só você cortar no meio. Você dá uma penteada e alinha e corta pra ficar tudo retinho do mesmo tamanho. Aí você amarra em todas as bolinhas. E aí eu prendi cada um numa outra linha comprida de lã e fui pregando na minha parede, de comprimentos diferentes pra ficar mais legal. E aí 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 Tchau, tchau, tchau